Olá, seja bem-vindo a esse vídeo. Nesse vídeo aqui eu me falo sobre o Bálsamo Gold, se ele realmente funciona, se ele vale a pena e o principal, se você também vai obter resultados com ele, tá? Eu sugiro que você fique até o final do vídeo, que eu tenho um recado muito importante pra te dar sobre esse produto e um aviso de por que algumas pessoas estão utilizando ele e ainda por cima prejudicando sua saúde. Então fica comigo até o final. Bom pessoal, tudo que eu vou passar aqui pra vocês vão tirar suas dúvidas, tá? Mas se você vir que ao terminar o vídeo você ainda tem mais dúvidas, eu vou estar deixando aí o link do WhatsApp, tá? É o segundo link na descrição e também vou deixar aí nos comentários fixados. Então se você assistiu o vídeo e viu que ainda tem dúvidas, é só mandar uma mensagem lá, tá? Pessoal, bom dia! Mais uma vez eu quero mostrar pra vocês aqui o Bálsamo Gold do irmão Samuel, beleza? Beleza? Chegou aqui pra mim de novo. Já há muito tempo que eu venho comprando esse remédio da Mondelo. Graças a Deus é um remédio muito bom, viu? Muito bom mesmo. Pra coluna, serve pra várias coisas. Eu tinha bico pra pagar e graças a Deus foi resolvido. Então tô comprando agora pro pessoal, pros meus amigos. Que eu vou falando com eles, eles falam também a mesma coisa que tá sofrendo. Eu compro e dá certo. E o bom é que esse remédio venha. É um remédio pela internet, pessoal, mas vocês podem comprar que realmente venha. Não é igual esses outros remédios que você compra aí e não vem. Quando vem, vem falsificado. Não, mas só que eu quero falar pra vocês, bem verdade, compra na mão do irmão Samuel, tá? Porque talvez pode aparecer alguma imitação, por enquanto acho que eu não fiquei sabendo. Ainda que tem imitação não, mas pode acontecer, tá bom? Então, na mão do irmão Samuel, aqui eu garanto, aqui eu recomendo. E o Deus Rodrigues, daqui da cidade de Nova Serrana. Fique com Deus. Irmão Samuel, um abraço a vocês todos aí, viu? A sua equipe completa aí, tá bom? Fique com Deus. Ele começou a tomar, olha, tava com a coluna doendo. Tá aí, ó. Olha, tá vendo? Tava com a coluna doendo ontem. Aí, tomou. E aí, já tá aqui, diz que não tá doendo nadinha. Passa pra ele aí, viu? Pessoal, não é vendido de farmácia, tá? Porque eles querem ao máximo, tá evitando a pirataria. E esse era o aviso que eu queria te passar no começo do vídeo. Não compre em nós como Mercado Livre, LX, Submarine. Por quê? Porque no próprio site oficial do Bálsamo Gold, ele deixa claro que não vende por lá, tá? Então, quem tá vendendo, provavelmente tá vendendo produto falso. E a chance de você tá perdendo dinheiro, que ainda por cima, prejudicando a sua saúde, é muito grande. Então, fica aí o aviso pra vocês. E o link do site oficial, pessoal, eu vou deixar aqui na descrição. Não adquira por um site que seja diferente a esse. E fica comigo que eu vou te mostrar como ele é por dentro pra você ter ainda mais segurança. E a garantia, pessoal, do Bálsamo Gold é de 90 dias, tá? Então, você vai utilizar ele por 3 meses. Viu que não tá obtendo resultado, você não tá sentindo nenhum benefício. É só mandar uma mensagem no e-mail ou no WhatsApp que eles vão estar te reembolsando. Pessoal, pessoal, aqui é o site oficial do Bálsamo Gold, tá? Aqui são os principais benefícios, tá? Dores nos combatedores, dores nos joelhos, dores musculares, dores articulares, tá? Tendinite, inflamações, artrite, tudo isso ele combate, tá? Aqui são mais outros depoimentos, além do que eu mostrei pra vocês, tá? Você pode tá vindo aqui, clicando em algum e tá ouvindo o depoimento do pessoal. E aqui abaixo, pessoal, são os componentes naturais, tá? Por isso que ele não tem nenhuma contradicação. E aqui abaixo são os tratamentos. O recomendado, pessoal, no mínimo, é esse aqui de 3 meses, tá? Por que 3 meses? Porque 3 meses é o tempo médio que o seu corpo leva pra tá se curando de determinadas dores, tá? Então, você clica aqui, ó. Vai ser direcionado pra cá, tá? Aqui você tá totalmente seguro. Você vem aqui, ó. Coloca seu nome, seu CPF, seu e-mail, seu número com DDD, tá? Que é muito importante pra ele estar avisando quando o remédio tá chegando. Pra você tá tirando mais dúvidas de como tomar. E aqui é os dados de entrega. Você coloca o CEP, endereço, número, bairro, tudo corretamente, tá? E nessa faixa aqui de complemento, caso você mora em apartamento, você coloca apartamento e o número, tá? E aqui você escolha. Se for no Pix, somente a vista, tá? No boleto também é a mesma coisa. Se for o cartão de crédito, você clica aqui nessa opção, ó. Coloca o número do cartão, o nome do titular, o CPF, a validade e o CVC, que são os três números que ficam atrás, tá? E você pode parcelar até aqui em 12 vezes. Aí, depois que você completou tudo, pessoal, você vem aqui, ó. Dá uma revisada. E pra concluir a compra, é só vir aqui, ó. Em finalizar pagamento, tá? Espero que tenha ajudado vocês. Tenha tirado as principais dúvidas sobre o Balsamo Gold, tá? E só tomo cuidado pra não tá comprando produto pirata, tá? Porque além de você perder dinheiro, você prejudica e muito sua saúde. E a questão da entrega, o pessoal é entregue até 12 dias úteis, tá? Se você mora na região sul, como Minas, São Paulo, você recebe em até 8 dias. E se você gostou, deixa um like aí e se inscreve. Se tiver qualquer dúvida sobre o Balsamo Gold, é só deixar aí nos comentários. Tchau.